Alô galera, aqui quem fala é a Dede Nascimento e seja bem-vindo ao nosso novo canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like, ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E vamos falar da Lu Paganelli, minha gente, é. Parece que o conteúdo da Lu, quando não é falando do Fran, é com o Marcos. É gente, a inscrita dela tá falando que ela não sabe mais viver sem macho, que o conteúdo dela agora só é macho. Tem gente pedindo pra ela se resguardar, né, pra não expor muito esse amigo, como ela fala, mas parece que não adiantou não. Mais uma vez, o Marcos levou a Lu pra cozinhar na sua casa, fez aquele bacalhau delicioso. E o engraçado que eu achei é que a Lu tinha falado que ele não sabia que ela era youtuber, mas agora ela tá filmando. Normalmente, será que ela já contou pra ele? Ou ele já sabia? Ela falou que ele não, não sabia. E por incrível que pareça, o Marcos apareceu. É isso mesmo, gente, não é mais tão misterioso assim. No final do vídeo, ela conversando com ele, coisa e vai, o Marcos me aparece no espelho. Ela ainda fala assim, ih, agora você apareceu. E parece que ele nem ligou muito. Eu acho que o Marcos também já está querendo entrar nesse meio, hein. Olha, olha, Lu, que todo mundo que se aproxima de você parece que gosta de chamar atenção e virar youtuber, né? Todos os seus ex agora viraram youtuber. Será que o Marcos será o próximo? Vamos ficar atentos às cenas dos próximos capítulos. E vamos ficar de olho nessa amizade. Será que é uma amizade colorida? Ou não? Se não, hein, se tratando da Lu Paganelli, tudo pode acontecer. E se você gostou do meu conteúdo, gente, continue aqui comigo que tem babados novos todos os dias. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.